E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Mega Man Legends, o sexto vídeo, hoje não vamos fazer a parte da história não, vamos fazer coisas extras, tem umas sadquests que estão abertas agora, depois de todos os eventos do último episódio, vamos poder entrar em mais partes da cidade agora e vamos entrar em uma delas neste vídeo aqui e fazer só algumas coisinhas, o que dá para fazer no momento Vejamos, nós queremos ir para o Portão Oeste, que está ali Beleza, entramos aqui E aí temos essa área aqui que funciona tipo como resort, que é o que essa mulher vai explicar aqui, então essa aqui é a Uptown Tem um lago aqui, a gente pode alugar um barco e fazer outras coisinhas mais aqui, o barco vai ser a parte principal da história Não, vamos fazer isso no momento, vamos checar essa lata de lixo aqui A gente tem um negocinho aqui para fazer mais uma arma E aqui dentro, não temos nada Isso aqui é um hospital, vamos ter coisa para fazer aqui dentro mais no momento, então para economizar tempo não vamos entrar aqui ainda Acho que não dá para entrar aqui, creio eu, mas eu consigo ouvir voz de dentro Quem é esse garoto azul aqui que salvou a cidade? Dizem que ele veio aqui de outra ilha É, basicamente isso Se você estiver pela rua, me diga Certifique-te de dizer olá para ele Seja um bom garoto Sim, diga olá para mim se você for para a rua Se você fizer isso em algumas portas de casa, você pode falar com algumas pessoas Beleza, se você ir na área de residencial também, esse tipo de coisa Aí mulherzinha, você que é repórter, né? Ah, sim, 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 tá, tá, vai pegar alguma coisa para comer depois das filmagens Ela fica sempre com essa cara feliz como vocês estão vendo aí Essa aí é uma pessoa que é muito feliz, hein? Sempre se olha para ela, ela vai estar com esse sorrisão aberto aí Tá, então vamos entrar aqui, vamos ter algumas coisas para fazer aqui Grande parte das sidequests desse local aqui nós já vamos resolver Vamos ter três tipos de jogos para jogar aqui Se você falar com essa mulher Você vai ver aqui os recordes de cada um dos jogos Aqui temos o Beast Hunter Aqui o máximo é 25 hits Tá, veio o outro aí Aqui é o Balloon Fantasy Aqui o máximo é de 5 segundos E temos aqui também o Race Game Aqui temos três tipos de recursos para a gente ir Então eu não vou mostrar isso tudo agora, não Você fala com esse cara aqui É o cara que vai fazer as corridas Mas não podemos ir no momento Vamos precisar de mais uma parte da nossa armadura Aí vamos falar com essa moça aqui Você já estava esperando por mim? Por quê, minha filha? Eu não me lembro de ser desafiante em nenhum dos seus jogos, não E o nome é só os perigosos, é Por que que os jogos perigosos? Vocês vão me matar por acaso se eu entrar nesse jogo aí Mas tá bom, a gente pode fazer esses jogos aqui E nós vamos fazê-los Vamos fazer esse Beast Hunter primeiro que é o mais fácil Então, muito bem Minigames aqui do jogo que funcionam como sidequests Que vão dar itens para a gente Itens de certa forma importantes Não, tá aqui, vamos desafiante Não vamos Vou mostrar esse regresso para vocês aqui não Vou explicar como funciona Tem essa bola aqui no jogo que vocês estão vendo, não é? Nós temos que acertar naquele cachorrinho Que está atrás desse carinha aí Perseguindo esse cara aí Acertando essa bola nesse cachorro Nós ganhamos um ponto Se acertarmos a bola nesse carinha aí Nós perdemos um ponto Vai ter um mini cachorrinho que vocês vão ver Que vai aparecer na nossa frente também Que se a gente acertar esse mini cachorrinho no cachorro lá em cima Nós ganhamos dois pontos E também vai passar bem rápido um cachorro brilhando Que se acertarmos ele com a bola normal ganhamos dois pontos E se acertarmos com o mini cachorrinho Quatro pontos Temos que fazer um determinado número de pontos Num limite de tempo para avançar Vão ter quatro ranks Do rank D ao rank A Vou fazer o rank D E depois pular para o rank A Porque quando conseguimos ganhar do rank A A gente vai ganhar um itemzinho extra Então não vamos aqui ouvir as regras não E já começar Faça mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo Que você vai conseguir ganhar de todos os ranks Sem maiores problemas A melhor forma de você ganhar isso aqui É ficar paradinho desse jeito aqui Você pode até ir para os lados Mas não vai dar muito certo não A sua amiga vai ser muito ruim Eu posso até mostrar para vocês Agora eu já ganhei dois pontos Olha o que acontece se você for para os lados Viu? Por isso que você não vai para os lados Acho que eu vou até perder isso aqui Porque eu inventei moda Inventei moda Viu? É por isso que eu falei para vocês não irem para os lados Mas tá bom Vamos tentar aqui de novo Não faça isso Beleza? Isso aqui foi para mostrar O que vocês não devem fazer Agora o que vocês devem fazer Aqui Aí chuta essa aqui Aí chuta essa aqui Aí chuta essa aqui Quando você chuta essas bolas mais rápido Esses cachorrinhos aí Que estão pontos do lado Que vocês estão vendo aí Vou falar sério Eles aparecem mais rápido Tá Eu estou me desconcentrando aqui Tenho que me concentrar aqui Se você manter um ritmo constante Você consegue de boas Agora conseguimos aqui o rank D Na maior tranquilidade E na maior paz Pronto E aí quando você consegue Você ganha mil zen por ter terminado Vai ser mil zen no rank D Dois mil no rank B Três mil no rank C E quatro mil no rank A Muito bem Vou até o rank A E volto já Muito bem Estamos aqui no rank A Temos que fazer Dezesseis pontos Para concluir Esse negócio aqui É só fazer Mais ou menos isso Só jogar do mesmo jeito Que você joga sempre Que você consegue Passar de todos os ranks Aí fica aqui de boas Que você vê que Você consegue passar de boas Isso Só falta um agora 20 pontos É o máximo que eu consigo Pronto E com isso A gente consegue O zet saber E um lugar no rank aqui Voltar o meu nomezinho Aqui Não consigo fazer Melhor do que isso É Não Tá Vai Bota o V Aqui Tá Beleza Isso aqui É o que eu quero Aí estamos no recorde Aqui no rank Em terceiro lugar Não sei se dá Para fazer Melhor do que isso Não sei se Fizer Melhor do que isso Se você conseguir O rank melhor Você vai conseguir Uma coisa extra Eu não sei Vou pesquisar Depois Mas no momento Eu só vou fazer Isso Beleza Agora deixa eu mudar Minhas partes De Buster Aqui Botar um turbo charger Aqui para ter mais energia Para atirar mais rápido Porque o segundo O jogo aqui É um tanto Quanto chato Muito chato Mesmo Tá Vamos aqui Para o Balloon Fantasy Agora Tá Meu Deus Esse negocinho Aqui é chato A beça Não gosto Desse jogo Não Tá O negócio é o seguinte Nós temos que acabar Com todos Esses balões Aqui Durante o limite De tempo Antes do limite Do tempo Do tempo Acabar Se você acertar Aqueles balões Azuis Ali Que estão Tristinhos Mais um segundo É adicionado Ao seu computador É muito chato Porque eles ficam Pulando Para um lado E para o outro E você tem que ser rápido Então bora Aqui Rank D 22 segundos Quieto Aê Tá O rank D Foi Beleza Tá E vai ser a mesma coisa No rank C B Vou direto aqui Para o A E o tempo Vai sempre aumentar E os balões Também Então muito bem Mais um corte Até lá Finalmente Meu Deus do céu Nunca mais Fazer um negócio Aqui É muito chato Ganhar esse negócio Aqui Mystic Orb Oh Eu hein Finalmente Quero essa porcaria Fazer Mas essa porcaria Aqui não Eu hein Fala sério 12 segundos Eu quero fazer um Mystic Para ganhar um Mystic Orb Mas tá bom Por isso que eu falei Que esse negócio É chata Beça Vamos sair daqui Que tem uma coisa Para fazer Tá Muito bem O que é que vocês Estão olhando Aí Tá Tá Só na verdade Eu gosto de olhar Para pinturas Tá Ah Encontro no Museu Tá Beleza Seu nombrado Eu gosto de ir para o lago Tá bom Então Vocês vão Ir para o barco E ir para Um encontro no mar Também Museu e mar Tá bom Ah Eu não estou Pretendendo ir para um encontro No mar ruim Não Minha filha Eu tenho serviço A fazer Tá Um aviso Que diz Fechado Vamos voltar Em breve Tá bom Parece que o museu Não está aberto Para a gente Ainda Mas vai ter Coisa para a gente Fazer Bem Aqui Em Cima Vamos falar Com essa Artista Aqui Bem Aqui está um pouco de vermelho Já que você está pintando O hospital E tem vermelho Por que? Você acha que assim? Eu estou fresca De vermelho Por que eu não usei Mas Eu acho que é um pouco Deve ser Mas não há nada Deve ser Com esse look cold Ah, então tá, né? Eu vou resolver essa parada aqui pra você Mas antes, tem uma lata de lixo aqui em cima Eu quero dar uma checada nela Pra ver se temos alguma coisa Sim, nós temos dinheiro Só 30, que porcaria, hein? Não poderia esperar muito de uma lata de lixo, né? O pessoal anda jogando dinheiro fora rodo aqui, hein? Fala sério Agora a gente vai resolver O pequeno probleminha dessa pintura aí Só me seguir Ah, beleza Oh, oh, sai fora Tô vendo um carro aqui atrás de mim Quase que me atropela Deixe-me ver Não é pra parte norte que nós temos que ir É pra parte sul Ah, eu acredito que seja mais ou menos por aqui Não, aqui é a parte leste Então a parte sul vai estar aqui Isso Vamos entrar dentro dessa loja de roupas femininas aqui Que vamos resolver nosso problema agora Com essa moça aqui É, sim, sim, sim Pra pintar É, eu não sou artista não Eu quero ajudar uma artista, né? Pra falar a verdade Tá, acho que isso serve Dá isso aí pra mim Ah Beleza, beleza Pode dar, pode dar Ótimo, ótimo, ótimo Beleza, de graça Melhor ainda Até porque não deve ser caro de se comprar, né? Deve ser barato Como conseguimos aqui Um batom aí, né? E vamos dar com aquela mulherzinha artista lá Terminar o seu serviço Vamos ver o que está acontecendo na loja de roupas masculina Ainda está chorando no espelho Aquele cara, cara, hein? Fala sério Você é mal narcisista mesmo, hein? Fala sério Para de se olhar no espelho, meu filho Ah, tá, caramba Caramba Isso é o pior que o Vega, hein? Fala sério Tá Vamos seguindo mais pra cá agora Voltar a falar com aquela mulherzinha No museu No museu Tá Acho que é pra Filho de uma égua Ah, eu, hein? Não olha pra onde anda, não Eu sou o herói dessa cidade, seu filho da mãe Ah, fala sério Ninguém respeita pedestre hoje em dia, não Fala sério Ah, isso vai acontecer muito Carros vindo pra cima de você Ah, meu Deus Eu até avancei fora da faixa, né? Não tenho muito o que reclamar Ah, mas fala sério Eu sou o herói dessa cidade A preferência é sempre do pedestre E eu, hein? Fala sério Você vê que tem um pedestre andando Você para Ah, tipo palhaçada Ah, beleza Oh, você está voltando Sim O que é isso? Ei, posso comprar isso por um segundo? Pode ficar Isso é isso Isso é perfeito Isso é exatamente o que eu precisava Muito obrigado De nada De nada, minha filha Ótimo Tá, aqui temos pintura do primeiro andar Segundo andar, sala de exibição Tem uma pintura de uma garota aqui Tá Ah, ótimo E aqui nós temos algo muito interessante Essa pintura foi aparentemente encontrada Em uma ruína em algum lugar Parece que é uma pessoa Usando uma armadura azul Que está lutando Contra um monstro aterrorizante Será que essa coisa Parece Com o olho Parece que é um símbolo Tá Vocês já sabem o que isso aqui significa Que é o prenúncio De uma batalha Que vai acontecer Muito cara de Sonic 3 e Knuckles Também Se vocês lembram daquele painel Quando a gente vai na Hidden Palace Zone Igualzinho Esse painel aqui O jogo já te spoiler Nem preciso fazer isso pra vocês Tá Marketplace Então bora subir aqui E falar com ela aqui Oi, obrigado por me ajudar Ah, então você é curadora Ah, então você é curadora É Eu sei que não tem muito aqui Mas Espera Você é um pesquisador, não é? É, acho que sou Se você encontrar algo interessante Em uma das suas pesquis Você pode trazer aqui e mostrar para mim? Tá Não me lembro de ser concordado Mas tá bom Então, muito bem Ela é a curadora do museu E tava pintando no tempo livre Tinham duas pessoas lá embaixo Queria entrar no museu Ah, quer saber Vocês que sentem aí Eu vou pintar E você vai ficar fechado, tá Quando me der na telha Eu abro o museu Basicamente isso Então, muito bem Parte das coisas que a gente Encontra em ruínas Vão vir para aqui Beleza A gente vai ajudar Essa curadora aí Encher essa galeria aqui De arte E fazer uma clientela Um pouco melhor E uma das coisas A gente já pode usar Onde você encontrou A gente vai ter que encontrar Isso é um abrigo antigo Rélicos como esse São classificados As tranças de 2 Nascentes de trânsito Algum reibobot Provavelmente Usava ela para proteger Seu Você vai me deixar O display Não vai? Você vai? Pode ficar Tá, fico feliz em ajudar Acho que vão faltar só mais sete Contando com esse pra gente Guiar uma coisinha, né Então vamos ficar atentos a isso Bem, acho que agora Eu vou voltar para a prefeitura Para Começar a reconstrução Da cidade, etc, etc Tá, vou fazer um corte e volto já Beleza, vamos falar com essa prefeita Aqui já ajudar na reconstrução Da cidade Quero fazer uma doação, minha filha Vamos começar com o mais barato, tá Que são os condomínios, tá Depois a gente vê As caras aí, tá Eu também tenho minhas próprias armas para dar upgrade Tá, minha filha Vamos lá, esse 7200N aí Ai, ai, ai Então a gente vai sair daqui Agora, depois ela vai reconstruir a parte dessa H aqui dos condomínios que foi destruída, né E quando estiver pronto, o carinha vai avisar para a gente Agora nós vamos para a Row Vai fazer mais uma arma para a gente Coletando o Zen, você aperta o botão de triângulo E já coleta todo o Zen É bom para farmar dinheiro Quando você estiver indo farmar dinheiro Você usar essa arma aí Que você não precisa ficar correndo de um lado para o outro Com uma barata tonta Atrás de Zen Vamos agora dar um errance nessa arma aqui Vai ser relativamente fácil Tenhamos o dinheiro necessário para isso Opa, sobe aqui Desce Desce Isso Bem, como essa arma aqui não tem ataque Não podemos dar upgrade nisso Aí vamos aqui no energia Pronto Energia já está infinita Quero um pouco de range também Obrigado Vamos mais 1000 Aqui Tá, o rápido não pode ser aumentado Vamos aumentar o especial aqui Mais um especial Ótimo E para terminar Ótimo Então o especial está cheio Isso aqui não dá Isso aqui já está cheio Já que está no máximo também Isso aqui também não dá Nossa vacuum army já está pronta Agora vamos usar o suporte car Para ir para a Cardon Forest Que a partir daqui Nós vamos seguir com a história Como há uma ruína Essa agora vai ser uma ruína A principal do jogo Beleza? Então, beleza Vamos falar com o Data E salvar o jogo Vamos recuperar um pouco da vida Que eu perdi Por causa daquele bicho Me atropelando lá Tá bom Vamos salvar aqui E muito bem Gente É isso aí Nos vemos nos próximos vídeos E até breve É ver